Quando o rancho passar, derramando confetes no chão, quero ver a pastora dançar, com o seu estandarte na mão, tão bonita e morena, pela rua serena ela vai, e atrás dela sem ver mais ninguém, vai a minha alma também. Quando o rancho passar, derramando confetes no chão, quero ver a pastora dançar, com o seu estandarte na mão, tão bonita e morena, pela rua serena ela vai, e atrás dela sem ver mais ninguém, vai a minha alma também. Pastora dos olhos cor do mar, pisar de leve o meu coração, e longe da luz do teu olhar, como confete rola pelo chão. Pastora dos olhos cor do mar, pisar de leite da matrícula, a mascarna que merdi mais ninguém, vai a minha alma também, vai a minha alma também, vai a minha alma também. Pastora dos olhos cor do mar, pisa de neve o meu coração E longe da luz do teu olhar, como com fé que rola pelo chão Quando o lanche passar, me derramando com fezes no chão Quero ver a pastora das casas, com o seu estandarte da luz Tão bonito e morena, pela rua serena ela vai E atrás dela sem ver mais ninguém, vai a minha alma também Tchau